Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com, num dia pra lá de quente no Congresso Nacional, em que a base governista faz malabarismos para tentar aprovar a mudança na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No final das contas, o que a base governista quer é salvar o pescoço da presidente Dilma Rousseff. Por quê? Ela gastou demais, acabou apresentando um déficit no lugar do superávit primário, que é a economia que se faz para pagar os juros da dívida pública, e com isso infringiu a legislação. Por conta disso, o mandato recém-conquistado da presidente, o novo mandato, pode estar em risco. E para discutir todas as manobras, inclusive as manobras da oposição, que estão travando a pauta no Congresso, é a sua oposição que já seguiu para o STF, aqui nos estúdios de TV de Veja, o editor de Brasil do site de Veja, Silvio Navarro, e o diretor de redação do site de Veja, Carlos Graeb. Que dia, hein? Eu vou começar com o Silvio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tentei dar uma explicação breve aqui para o nosso internauta, porque parece tudo muito complexo. No final das contas, o governo inventou uma palavrinha, uma palavrinha que resolve tudo e a gente vai chegar já nessa palavrinha. Mas antes disso, o que aconteceu hoje é que a oposição reclamou bastante porque não tinha quórum no Congresso para que a votação dos vetos, são 39 vetos em Silvio, é uma lista de vetos que deveriam, pelo regimento, serem discutidos, derrubados ou mantidos, para depois chegarmos lá no projeto que altera a LDO. Aí, a oposição disse, tem que fazer certinho. A situação disse, não, a gente vai dar um jeito aqui, vamos fazer tudo no pacotão. E aí, a oposição disse, não tem quórum. Mas os governistas disseram, tem quórum? Tem ou não tem? Explica para a gente, Silvio. É, Joyce, quando citei o PMDB do lado numa votação no Congresso, fica fácil, né? Tanto pelo número, pelo tamanho das bancadas e também pela força política que tem o Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso Nacional. Ele é presidente do Senado, mas o presidente do Senado acumula esse cargo, vamos chamar assim, de presidente do Congresso. O Renan abriu a sessão do Congresso Nacional com um... Não tinha quórum de senadores para a abertura da sessão do Congresso Nacional. É necessário um número mínimo de 41 senadores. Tinha 38 naquele momento. A oposição, obviamente, disse, olha, não tem os 44. E a resposta do Renan foi, não, olha, o painel aqui do Senado está marcando que tem. Por quê? Porque o painel registrava o quórum da sessão anterior, uma sessão exclusiva do Senado Federal e não a sessão do Congresso Nacional. É uma questão técnica, é um aspecto regimental, mas um aspecto que pode dar uma dor de cabeça aí, porque, afinal de contas, ele está infringindo uma regra. Mas isso é, como eu dizia, a qualquer custo, o governo vai tentar passar esse projeto, o projeto da irresponsabilidade fiscal. Hoje o Jornal Estado de São Paulo tem um editorial muito bom, cujo título é a consagração da farra fiscal. Então, é exatamente isso que você já explicou a questão do superávit. E tem os vetos à frente que devem passar. São 38 vetos e 4 projetos. Para se chegar na votação deste projeto específico que trata da LDO, tem que tirar da frente os vetos e os outros 4. E o governo está tentando uma manobra, já anunciou o que vai fazer, os vetos, por exemplo, vão ser votados num pacotão, numa cédula única. Já estão sendo votados, na verdade. Já estão sendo votados. Essa é outra irregularidade dessa votação. É uma daquelas sessões memoráveis do Congresso. Não vai ser a primeira, não vai ser a última, mas é aquelas sessões memoráveis de tão ruins, de tão confusas, de tão marcadas pelo atropelo das próprias regras regimentais. A gente estava assistindo aqui há pouco a sessão, que continua, tá, gente? A confusão está lá. E até você comentava comigo, Graeb, que é uma loucura. Porque enquanto tem lá gente da oposição, da situação discursando, o pessoal está votando. O que está numa cédula, um pacote. É, quer dizer, cada veto presidencial tinha primeiro, vamos derrubar e vamos manter. Aí discursar um, discursar outro, parla-se no parlamento. E lá enquanto um parla, o outro vota. Os outros estão votando. O regimento diz que as votações devem acontecer depois da discussão em plenário de cada um dos assuntos. Porque é para isso que existe o parlamento. O cara sobe lá no, não é púlpito, como é que chama? Na tribuna. Na tribuna. E tenta convencer os seus pares de seguir aquela ideia que ele está propondo. Depois se vota. O que está acontecendo? Os caras estão lá falando, 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 enquanto isso já estão votando. Quer dizer, não há oportunidade de se convencer, ou de se derrubar, ou de se mudar. É a opinião de ninguém. É outro atropelo do regimento que está acontecendo nessa sessão. E suponho que existam outros, né? Porque eles estão lá balançando aquele regimento interno para cima e para baixo, dizendo isso aqui está sendo rasgado, isso aqui está sendo pisado, isso aqui está sendo cuspido. Não, mas o mais divertido é a fórmula que eles encontraram. É divertido, que eu digo isso em um sentido terrível. É trágico cômico, né? É trágico cômico. Porque assim, a primeira meta de superávit era de economizar 116 bilhões de reais. Vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos pagar os juros da dívida, né? Porque senão fica complicado. A situação está na lei. Gente, essa lei aí, sabe quem que mandou lá para o Congresso? Foi o próprio governo. Não foi alguém de fora que foi lá e falou assim, olha, você tem que economizar tanto. O governo falou, ó, pelo que a gente gasta e arrecada, dá para economizar esse tanto aqui. Por isso o nome, né? Lei de diretrizes orçadilárias. Exatamente. São as diretrizes, né? Aí, tá, então, 116 é muito, a gente vai abater aqui uns 67 bilhões. Ainda assim, a gente tem que apresentar um superávit de 49 bilhões. Não vai alcançar. Ah, não. Mas dos 49, a gente já apresentou, com nove meses, quase 20 bi de déficit. Aí, o que o governo fez? Ah, então, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar aquilo que é gasto e vou colocar como se fosse arrecadação. E aí, eu pego e faço uma conta pelas avessas e nessa conta, aquilo que era déficit vira superávit. Eu vou fazer isso lá em casa, nas contas de casa, porque vai ficar bom, né? Toda a rubrica, eles estão querendo descontar os gastos do PAC e as desonerações tributárias que eles fizeram para diversos setores da indústria, para... IPI de carro, por exemplo? IPI de carro, exatamente. Que é para sustentar a política econômica calcada no consumo que o governo vinha implementando até agora, né? Vai ser um desastre se essa lei for aprovada por todas as razões possíveis. É um desrespeito, né? Político, de legislação, da economia... Econômicas, institucionais, legais... Abre-se um precedente muito perigoso, porque a partir daí, você... Primeiro, você está jogando no lixo a lei de responsabilidade fiscal, que é uma conquista, né? Que é um ganho, que faz, ao longo da história, a lei de responsabilidade fiscal do ano 2000. Vai completar 15 anos no início do ano que vem, então... Exatamente, exatamente. E é um dos pilares da estabilidade econômica, né? Então, nós estamos jogando a lei de responsabilidade fiscal no lixo. Por isso que eu chamei de lei de irresponsabilidade fiscal, o que estão fazendo. Então, na prática, você vai fazer o quê? O Tesouro não vai precisar fazer mais aquela maquiagem, aquela contabilidade criativa para inventar, dizer que... fingir que cumpriu o superávit. Mas eu acho que abre-se um precedente perigoso para os próximos anos, né? Então, quer dizer que no ano que vem, se também o governo... Se for um desastre em relação às contas públicas, como foi nesse ano, então pode-se simplesmente... Ah, manda para lá um projeto, vamos mudar a LDO de novo. Vira lambança, né? Vira lambança. Agora, eu gostei de uma palavrinha, Graébia. Vamos fazer análise do discurso dessa palavrinha. O Romero Juca foi lá e colocou no texto, que altera a LDO, que, assim, transforma o que é ilegal hoje numa coisa legal, uma palavra resultado primário e não superávit primário. E aí o resultado pode ser qualquer coisa. Se for mais, se for menos, muito pelo contrário. Quer dizer, até o nome... Meta de resultado. Gente, o que é isso? Quer dizer, você tira a meta de superávit, você transforma a déficit de superávit e você diz que é o resultado. Então, o que o governo quiser. É meta de resultado porque não sabe como as contas vão fechar. Inclusive, pode fechar no vermelho. Essa manobra, essa triste manobra, permite que o governo feche com as contas do vermelho. E dizendo que está uma azul, né, Graébia? Exatamente. E, enfim, se o governo está querendo recuperar a credibilidade, se o governo está querendo dar sinais de que vai fazer um ajuste fiscal, nomeando, por exemplo... Por exemplo, desculpem... Você foi para o PT agora, né? Você deu uma anulada aqui, né? Por exemplo, o Levi, para a Fazenda, pondo um cara que tem uma sólida credencial liberal à frente da Fazenda e que tem ideias conhecidas a respeito da necessidade de se conter, os gastos públicos e tudo mais. Quer dizer, de um lado você dá o sinal de que você quer fazer o controle e de outro você está tirando o que você deu com uma mão, você está tirando com a outra. Você está dizendo, eu não preciso me comprometer com nada. Então, são sinais completamente contraditórios e eu fico imaginando o que é que o mundo, né, vai dizer. O mundo que pode, inclusive, pôr dinheiro aqui no Brasil, né? É quando vi que o governo se deu essa licença para a irresponsabilidade, né? Bom, você citou aí o Joaquim Levi, né? Que deve ser anunciado na quinta-feira. É o semi-anunciado novo ministro da Fazenda. A gente tem um semi-demitido e um semi-anunciado. É assim que está a situação do governo Dilma. Agora, o Joaquim Levi, fazendo uma relação com os gastos públicos, é reconhecidamente um homem que apertou as contas dos gastos públicos. Quando esteve, inclusive, no governo Lula, junto com o Palocci. Então, se ele hoje fosse o ministro da Fazenda, certamente não participaria dessa parafernália que estão tentando fazer com a legislação. Silvio citou a lei de responsabilidade fiscal. O que o governo está tentando fazer com a base no Congresso é dar um passo de 15 anos lá para trás. É simplesmente abrir uma porteira para que qualquer governante faça o que quiser com o dinheiro público que der na cabeça o que vier na veneta. Porque é isso que está acontecendo. É algo que o governo Lula não fez, né? O governo Lula foi infinitamente melhor do que o governo Dilma na condição das questões econômicas. E nunca passou pela cabeça dele jogar fora, jogar pela janela, um dos pilares de confiabilidade, de estabilidade, para um país como o Brasil, que tem um histórico de dificuldade de conter gastos por causa da sua estrutura, de diversas estruturas de gastos, dinheiros carimbados que já estão lá previstos no orçamento e tudo mais. Silvio, você que conhece muito bem as bancadas neste Congresso Nacional deste país, e sabe como é que elas se movimentam. Nenhuma surpresa que o PMDB, obviamente, caminhe junto com o governo, ainda mais em véspera de reforma ministerial. A gente sabe que a coisa... O PMDB é governo, sempre foi governo. Tentaram ali fazer uma leve revolta logo depois da eleição, mas o Renan Calheiros foi lá e fez tudinho que a presidente Dilma precisa que ele faça. Porque senão pode incorrer em crime de responsabilidade e a gente já já vai falar sobre isso. Como é que as bancadas se movimentaram ali durante o dia? É, exatamente. O Renan Calheiros está cumprindo hoje o papel de Renan Calheiros. Em relação às bancadas, o que se vê nesses momentos... Até porque, assim, o Greve falava isso em relação ao governo Lula. Não é novidade que a base do governo age como um rolo compressor nas votações no Congresso. Inclusive, já teve históricos ali ao longo dos últimos anos, líderes que eram truculentos, ministros de relações institucionais truculentos ou então que às vezes recorrem nas suas negociações a métodos pouco republicanos. O atual, por exemplo, o Ricardo Berzoini não é lá um sujeito muito fácil. Nesse momento ocorre liberação de emenda parlamentar. Aquele dinheiro que o deputado, que o senador, especialmente o deputado, precisa para levar as obras para os seus redutos eleitorais. Você relatou isso hoje, né, Joyce? Sim, trouxemos aqui no Sete de Verde em primeira mão. Os deputados chegaram lá na Câmara hoje e, de repente, Nossa, eu tenho 740 mil na conta para poder liberar, fazer obra, destinar para os meus municípios, de emenda parlamentar. Ninguém esperava, gente. São 380 milhões de reais. Eu até ouvi de um deputado, adivinha, do PMDB, né, que ele disse assim, não, é pouco, é pouco, mas, né, 740 mil em época ali de finalzinho de mandato, tem gente que não conseguiu se releger, então já adoçou um pouquinho o bico de alguns dos parlamentares. E eu, desculpa, grave, não, é só para, essas obras das emendas, é só para uma questão de, essas obras são, assim, aquelas obras nos seus redutos eleitorais. Isso, para os deputados no interior dos estados, é fundamental. É fundamental. Quadra poliesportiva, asfalto, placa para reforma de praça, isso é fundamental para o deputado, né? E, como você falou, você bem lembrou, deputado em final de mandato, né? Porque esse dinheiro das emendas parlamentares, não é, acabou o ano, esse dinheiro nunca mais vai aparecer. Não, ele aparece nos chamados restos a pagar, ele vai ser liberado nos anos seguintes. Porém, o deputado não está mais lá para capitalizar politicamente isso, para ir na inauguração, colocar lá uma faixa, né, dizer, olha, fui eu que trouxe essa ponte aqui, né? É importante para quem está em final de mandato. Para quem está ainda no mandato, também é importante, afinal de contas, o cara está pagando os votos que recebeu, né? Pagando politicamente, vamos dizer assim. Eu ouvi uma coisa que me deixou muito assustado. O Silvio depois comenta o que ele ouviu lá dos nossos repórteres que estão no Congresso. Mas eu fiquei assustado quando eu ouvi a Glaise Hoffman, do PT, falando na tribuna. Lembrei agora. Não, não é pastora. Ela já queria ser freira, ela queria ser freira quando era novinha, mas não virou senadora. Lá na tribuna. Que o governo tinha liberado o voto da sua base para um dos itens que está em discussão lá naquela lista enorme de vetos, que é a Dilma vetou uma legislação que permitia a criação de novos municípios no Brasil. 38. Né? 38 municípios. Não, 38 não, eram muito mais, 188 se eu não me engano. Desculpe, posso estar enganado. Mas enfim. Tem que diminuir, gente, tem que aumentar, não. Ela vetou com razão, está certa a Dilma. E vetou justificando, olha, a gente está criando municípios sem saber de onde virá a receita para alimentar esses municípios. Isso é o básico, né? Você precisa ter dinheiro para criar a máquina de um município, para criar o funcionalismo daquele município. Você está criando mais gastos para o Estado em suas diversas camadas. E mais vereadores, mais deputados, mais um prefeito, mais um vice-prefeito, mais secretários. A Câmara aprovou duas vezes essa lei. Quer dizer, duas leis diferentes, mas com o mesmo teor. E a Dilma vetou duas vezes essa lei. Chega hoje a ex-ministra Glaze, senadora Glaze agora, e diz, olha, liberamos a bancada para votar como quiser na questão da criação dos municípios. Que o Congresso quer. O Congresso aprovou duas vezes. Ou seja, aparentemente, até a licença para mais uma gastança, o governo deu hoje. Além de liberar os caraminguás, deu licença para uma coisa que interessa e muito aos parlamentares. Isso é fácil de entender. Vai no pacote adoça-bico. Adoça-bico. É o pacote adoça-bico. Por quê? Porque o vereador nada mais é que um cabo eleitoral do deputado. Exatamente. E ainda paga com dinheiro público. Quanto mais tiver, melhor para o deputado, melhor para o senador. Esse eu acho o aspecto mais um, mais um aspecto escandaloso dessa votação de hoje. A barganha foi a ponto de se liberar a votação para uma legislação que, evidentemente, aumenta a irresponsabilidade fiscal do Estado. Aumenta os gastos. Então, é mais maluco ainda o que se está fazendo. Parece que vem a informação de que não vai passar, não é? É. Nunca se sabe. Mas nunca se sabe. Exatamente. Nunca se sabe. Mas os líderes têm um acordo, têm um pré-acordo de que não vai passar. Mas eu acho que é isso. Nunca se sabe o que pode acontecer naquela sessão, o que vai esticando. Mas eu ouvi ela dizendo lá na tribuna. Está liberada a votação de acordo com o interesse dos senhores parlamentares. Interesse é uma palavra que cabe muito bem nesse caso, né? Numa consciência. É interesse. E a gente falou de emendas parlamentares, do dinheiro e etc. Mas tem outro aspecto aí. Nós estamos num momento de negociação entre os partidos políticos e a presidente Dilma e seus interlocutores para compor o novo ministério. Então, é evidente. E a gente sabe como é que funciona esse governo, um incrível governo que tem 39 ministérios, né? E se não criarem o 40º, o 41º no ano que vem, na composição desses cargos. Então, o deputado está, olha, eu quero indicar um cargo na estatal X. O outro está negociando um cargo na autarquia Y. Ministérios mesmo, comando de ministérios que estão lá com o PR, com o PP, com o PMDB. Os bancos públicos, né, Silvio? São quantas vice-presidências no Banco do Brasil. Uma das frases que mais se ouviu lá no meio dos parlamentares oposicionistas foi essa. Senador Renan Calheiros, o senhor é maior do que essa negociação por ministérios. Pois é. Então, eu acho que esses cargos, eles estão na mesa de negociação hoje mais do que nunca. Porque vai lá o líder do partido, não vou nominar aqui, mas vai lá o líder do partido lá e diz o seguinte, olha, a gente precisa do... A gente quer manter o ministério que a gente já administra hoje. A gente quer um cargo na Eletrobras, na Eletro Sul. É tudo isso que está na mesa. Agora, gente, de uma forma ou de outra... É assim que esse governo monta a máquina. De uma forma ou de outra, a gente vai parar no STF, a gente já já vai chegar lá, mas antes eu queria falar um pouquinho mais, Grebe. Você deu aí um tequinho de uma explicação sobre o quanto é ruim para o Brasil, do ponto de vista dos investimentos, a questão de não cumprir o superávit primário, quer dizer, de não economizar dinheiro para pagar juros. Por quê? Porque quando se cumpre, se paga direitinho, os investidores olham, opa, ó, é bom pagador. Se o Brasil é bom pagador, então eu posso investir, botar dinheiro lá, seja de investimento nacional ou internacional. Então, se é bom pagador, funciona como um banco. Então, eu vou emprestar um dinheiro e aí o juros é mais baixo. Ah, não, tem risco. Não paga bem, não. É caloteiro, não paga bem, não faz as coisas direito. Então, para chegar dinheiro aqui de fora, o juros é mais alto. Quer dizer, isso é uma bola de neve negativa terrível. As agências de risco estão de olho no Brasil. Elas já puseram o nosso viés, o viés das nossas notas, apontando para baixo. Então, há um risco real do Brasil perder o grau de investimento em 2015, a depender do que ele faça. E esse é um começo muito ruim. É um tremendo de um gol contra, no momento em que você precisa de credibilidade, você precisa reforçar a crença na capacidade do governo de conter a sua própria gastança, é um tremendo de um gol contra você aprovar uma lei como essa. O que menos investimento é menos emprego, é menos renda, é o Brasil crescendo menos. Exato. É um ciclo aí vicioso negativo. Exatamente. A verdade é que quando foi necessário, quando era necessário que tivesse controle de gasto público, o governo fez justamente o contrário. Era um ano eleitoral e o governo fez exatamente o movimento contrário. Agora, as consequências estão aí. Pena jaca na gastança, essa que é a verdade. A gastança é as desonerações. As desonerações, elas aparentemente são interessantes. Ah, você está tirando carga tributária de certas atividades, você está... Todo mundo reclama com razão da carga tributária esmagadora, elefantina, né? Que pesa sobre os ombros de todo mundo aqui no Brasil. Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, qualquer movimento para diminuir essa carga tributária, em tese seria bem-vindo. Mas foi feito de uma maneira tão... Sem uma lógica clara. Escolhendo indústrias pontuais, escolhendo atores pontuais. Não existe uma política de fato por trás disso. Era, mais uma vez, uma política de favores quase. Então, o governo desonerou, desonerou, desonerou. O que significa? Deixou de arrecadar dinheiro, deixou de entrar dinheiro no caixa do governo. E isso também ajudou as contas a irem para o buraco. Mas, não foi boa a desoneração. Não foi boa essa redução de carga tributária. Porque foi feita sem lógica. Foi feita de maneira voluntarista. Então, é um governo que realmente é cada enxadado uma minhoca podre na economia. É verdade. Vamos lá para o STF. Vamos atravessar um pouquinho. Saímos do Congresso, atravessamos a rua, seguimos em frente e chegamos ao STF. Que foi onde o PSDB chegou hoje. E só com a primeira representação. Porque virão mais duas ou três aí pelo meio do caminho. Hoje eu conversei com a bancada que estava pensando já em como vai ser a ADIM. A Ação Direta de Inconstitucionalidade se a LDO for aprovada mudança. E o PSDB já engoliu esse sapo de que será. Mas também já quer devolver esse sapo. Buscando o Supremo Tribunal Federal. São pelo menos três ações que devem ocorrer. A primeira por essa confusão que o Silvio explicou. Teve quórum? Não teve quórum? Ah, mas o Renan olhou ali. Tinha um númerozinho ali, mas não estava lá. Era quórum do Congresso, era quórum do Senado. Bom, essa história vai parar de qualquer forma no STF. O PSDB já foi, hoje mais cedo, por conta das manobras. E irá com essa ADIM. Quer dizer, a gente não vai saber o resultado dessa história tão cedo, né, Silvio Grebe? Tem também um mandado de segurança, uma tentativa de parar a sessão. Estava na mão do ministro Luiz Fux, que, enfim, deve se manifestar. Mas eu acho que é o que você falou. Tem a questão, tem o aspecto constitucional que vai entrar aí agora em debate. Não é isso, Grebe? Não acaba aí a história, né? Depende de quem receber, Grebe. Depende de quem receber. Estamos com o Supremo. Mas olha só, como é ruim o jeito que as coisas acontecem, né? Mais uma vez, um atropelo regimental, o Renan com aquela cara, não, calma lá, pessoal, aquele jeito muito manso dele. Mas foi passando por cima dos artigos do regimento mesmo. E você vê de novo a gente correndo o risco de ter um conflito de poderes, né? Mais uma vez, uma situação em que o Supremo é chamado a intervir num processo de votação do legislativo. Não param de acontecer coisas desse tipo. Mas conflito não é muito doce, Grebe? Não é um tratorácio mesmo em cima do legislativo? Porque não é conflito. Quer dizer, não se respeita o poder legislativo e tenta-se não se respeitar também o judiciário. Mas, assim, os deputados são tratados como massa de manobra, muitos se prestam a esse papel. Estão certos de recorrer ao Supremo. Não estou dizendo que estão errados. Eu só estou lamentando que as coisas aconteçam o tempo todo desse jeito. Quer dizer, passa-se o trator e a minoria, a oposição, que é a minoria, e que já se sabe qual é o desfecho dessa votação. Deveria ser preservada o direito da oposição de fazer a oposição. E ponto final, vota-se depois. Ou pelo menos que se cumpra o regimento, né? Exatamente. E não obrigar o Supremo a se manifestar de novo sobre uma votação, sobre uma questão regimental da Câmara. É fazer pouco da instituição, de novo, né? Nunca na história deste país se viu algo semelhante. Aliás, é a primeira vez que se apresenta um rombo desse nas contas públicas. Desde que a gente tem uma moeda forte, o Plano Real, desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO foram criadas, é a primeira vez na história deste país como tanto gosta do PT. É verdade. Silvio Navarro, editor de Brasil do site de Veja, e também Carlos Grebe, que é o diretor de redação aqui do nosso site. Uma aposta sobre a votação passa amanhã, Silvio? Não passa, eu acho que... Não passa, não virgula passa. Passa ou não passa? Não no sentido de não tenho nenhuma dúvida que vai passar. Vai passar por todas as razões que a gente falou aqui, as negociatas, o trator que o governo colocou lá dentro do Congresso, o apoio do PMDB, o Renan Calheiros conduzindo esse processo de votação, mas vai passar. Não tenho dúvida que vai passar. Grebe, aposta no Supremo para barrar isso? Ah, eu não sei, Joice, eu não conheço tão bem assim o regimento da Câmara, eu não conheço bem o regimento da Câmara para saber quais são as bases para essas impugnações. Feriram o regimento, em absoluto. Agora, a Dilma também feriu a lei? Estão querendo mudar a lei? Eu só posso fazer o comentário político e lamentar que as coisas de novo aconteçam desse jeito. Eu acho, com o Silvio, que vai passar, esse processo vai se alongar, vai entrar à noite adentro, os parlamentares... Tem uma sessão marcada para quarta à noite, amanhã. Está garelando e amanhã à noite é que deve acontecer, porque hoje eles devem se livrar dos vetos, que trancam a pauta, só depois disso eles devem caminhar para a votação dele. Se não acontecer é bom, né, Silvio? Quer dizer, se a oposição conseguir obstruir um pouquinho mais, jogar para frente, a situação, a base governista já fica ali numa sinuca de bico, porque tem uma coisa chamada dia 22 de dezembro, que é quando o Congresso entra em recesso parlamentar. Então, é por isso que a presidente e a base correm contra o tempo. Sim, até lá tem que aprovar o orçamento. Mas, só um aspecto que eu acho que me chamou a atenção um pouco, especialmente hoje, é o papel da oposição. O papel que a oposição cumpriu hoje dentro do Congresso. Não estou nem aqui entrando na questão do Supremo, de ir à justiça. A oposição mostrou... Ela é pequena, porque ela vai crescer um pouquinho na próxima legislatura, ela é muito pequena ainda. Mas ela estava mais firme. Eu achei um discurso mais unido. Senadores que foram à tribuna, que manifestaram a sua... Deixaram ali a posição muito clara, muito firme, especialmente, vou dar um exemplo, o senador Aécio Neves, candidato derrotado na eleição, foi à tribuna, marcou. É o que se espera do Aécio, que seja esse líder da oposição no Congresso. Então, ainda que pequena, a oposição, para mim, especialmente hoje, teve um desempenho, um papel, quiçá, alentador. Não, você tem toda a razão. Foi importante mesmo. Eles se mexeram, eles foram ao Supremo, cruzaram a praça, saíram andando de lá e foram tomar as atitudes que são necessárias para a oposição. Não fosse a oposição, já estaria goela abaixo, a LDO mudada e os vetos e tudo mais. Isso, a despeito do sucesso ou não, de obstruir uma sessão, de conseguir alguma manobra para adiar ou não, eu acho que ela estava unida, estava mais firme, marcou o seu papel, fez o que tinha que fazer, algo que durante muitos anos, muitos, os últimos três, antes, a gente falava assim, poxa, mas cadê a oposição? Muitas críticas falavam, o Brasil não tem oposição. Acho que, pelo menos hoje, marcou. Sangue nos olhos é necessário. Ainda mais no momento que se desrespeita completamente a legislação. Desrespeito da LDO, desrespeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, desrespeito da Constituição, desrespeito do Regimento Interno, falta o quê, gente? Falta mais nada. Quer dizer, só picotar a lei toda e aí fica lá o governo mandando e o Supremo decidindo se vale ou se não vale e se a oposição provocar. Quer dizer, é um ponto lamentável que se chega aí neste país. Acabou, já estão falando no meu ponto aqui. Olha, já deu, já deu, acabou. Bom, a gente fica por aqui, conversamos hoje sobre esse assunto que é tão importante para o país porque envolve o seu bolso. Tem a ver com o que você paga de imposto todo mês, tem a ver com este país, com a credibilidade do Brasil, que o que já não está lá tão bom tende a ficar ainda pior. Amanhã o projeto que altera a LDO, se não houver nova manobra, deve ser votado no Congresso e, como disse bem, Silvio Navarro, ele aposta na aprovação porque a maioria é governista e, lamentavelmente, o que deve acontecer é que o trator vai passar por cima da oposição. Esperamos que a legislação seja feita e cumprida, porque é assim que as coisas devem ser, né? Mesmo no Brasil administrado pelo PT. Boa noite a todos, obrigada pela companhia. Você sabe que a programação aqui em TVJ, tvdveja.com não para, então a gente se vê amanhã às 9 da manhã. É no Giro Veja, rádio, TV, internet, tudo junto, os nossos comentaristas e a nossa equipe que está no Congresso Nacional vai passar a madrugada por lá acompanhando a discussão, traz informações fresquinhas aí sobre os bastidores, sobre a movimentação, como as bancadas se comportaram e se houve nova negociação aí nesse processo. Porque cada minuto, em tempo de mudança de LDO para salvar a pele da presidente, cada minuto vale uma nova história. Tchau, gente!